Vocês se lembram do Vidente Carlinhos? Ele ficou conhecido, gente, no Brasil inteiro por ter previsto aquela tragédia envolvendo o time da Chapecoense. Depois teria previsto também o rompimento da barragem de Mariana. E agora, gente, o Carlinhos faz uma das suas piores previsões. Está repercutindo muito. Já, já, eu conto os detalhes para você, né? Que situação! Antes, eu sempre lembro, é um prazer. Eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se. E me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges. Se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. A gente tem essa matéria publicada pelo site 1NewsBrasil e assinada pelo Nado News, que traz já essa previsão do Vidente Carlinhos com, né, esses detalhes. Mas, de acordo com ele, gente, um foguete que foi enviado por algum país, ele vai ter um problema e vai cair na órbita da Terra. O problema é que, segundo o Carlinhos, nesse momento em que esse foguete, ele entrar na nossa atmosfera, a pressão será muito grande. Ele acredita que essa queda vai acontecer no continente americano. E mesmo que o foguete caia na água, ele vai ser como uma espécie de bola de fogo. De acordo com o Carlinhos, mesmo caindo na água, os danos dessa queda, né, da queda do foguete em formato de bola de fogo, seria irreversível, gerando muitas perdas. Que situações, gente. Meu Deus, espero que ele erre, né? Já pensou? Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Então, vamos lá.